E aí você, você mesmo aí que tá assistindo o meu vídeo, te convido a você se inscrever e deixar o like e ativar o sininho pra não perder nenhum item grátis aqui neste canal. E ajude a realizar meu sonho de chegar a 100 mil inscritos nesse canal e também tem meu canal de gameplay, se você gosta de assistir vídeos. É o Narigabrox. Me ajude a ter a força suprema, seu YouTube mais forte. Então conto com a sua inscrição. Ei, Nariguitos e Nariguitas, estamos aqui no simulador de soco. Como vocês podem ver que aqui, galera, tem itens gratuitos todos os dias e vale muito a pena você upar nesse game aqui, tá bom, galera? Se vocês quiserem se notificar de todos os vídeos meus, lembre, galera, link do Discord no primeiro comentário fixado aí, tá bom? Assim como o nome do jogo, tá bom? O link do jogo, beleza? E, galera, saiu esse item limited aqui muito top, ó. Esse mundo subterrâneo, o Crow aqui, ó, da hora demais essa coroa aqui. E, galera, é pegar 99 Legendary Pets, matar o Cheve Vaqueiro e o 9 Bulls. Esses itens aqui, galera, é um dos mais fáceis de pegar, só que é um pouco demorado por causa do Legendary Pets, né, galera? Mas eu sempre faço esse esquema, né, vou aqui no Doce, ó, Fazenda Doce. Quem chegou aqui vai ter mais chances, né, de pegar também. Porque vem, vamos aqui, opa, aqui no poço. Gasto mil de gemas, tá? Vem aqui, ó, sempre ganho, ó, Damage. Ó, Pet Lug 34, beleza. Aí, galera, esse Pet Leves ali é mó cocôzinho, galera, mó ruim, mano. Vem aqui no Brinquedos, gasto aqui, ó, no Hacker. Sempre vem Pet Lug, quer ver vim agora outra coisa? Aí vem moeda, só porque eu quero Pet Lug, meu, sempre é assim. E também, galera, cadê Fazenda? Vem aqui na Fazenda, deixa eu pegar aqui já no minério aqui, um dinheirinho e uns diamantes, umas gemas, né? E vem aqui, galera, e deixa tudo que é Pet Lug, é mais, tá vendo, ó? Desativo esse porque é menos Pet Lug, esse é menos Pet Lug, eu desativo, tá vendo? Ah, esse aqui é Materiais, tá de boa, mais dano, mais um Pet, beleza. Deixa desativado aqui, não tem problema nenhum. Tem esse e esse, aí, galera. Beleza. Aí é assim, galera, nós temos aqui mais Lug, fora os 10 minutos que tá ali embaixo, tá, ó? Então agora eu volto aqui pro começo, eu gosto de vir aqui que é de 5, é, 5 troféus aqui, ó, que a gente gasta só, 50 troféus, né? Mas eu vou nesse daqui porque eu vou fazer o bug, tá, galera? Vamos fazer o bugzinho aqui, ó. Vou clicar aqui, Lug, entrar e aperto o quê? Pronto, ao mesmo tempo que eu tô girando os pets, né, eu também estou lutando aqui, galera. Esse bugzinho é muito bom porque não interfere no pet, eu vou ganhar os pets aqui lendários, se for preciso. E também eu vou ganhando gemas ali, lutando e ganhando materiais, beleza? É assim que eu sempre faço. Galera, fica até o final pra vocês verem aí que tem mais itens grátis pra vocês, tá bom? Que eu vou postar aí no final junto com esse vídeo aqui, beleza, galera? Até o finalzinho aí vai ter mais vídeos aí, vai ter mais itens grátis que saíram no catálogo pra vocês. Então, vou esperar aqui o catálogo, os 99 Legendário Pets e já volto, galera. Boa, galera, conseguimos aqui os lendários. Meu, foi muito difícil isso, hein, galera? Meu Deus, cara. Difícil não, eu não tenho muita sorte, assim, pra pegar lendários, galera. Mas falta matar só agora o vaqueiro aqui, ó. O deserto. Ele, né? Ah, chefe vaqueiro, isso mesmo. Matar ele aqui. Facinho, galera. Um soco já era. E é isso aí, galera. Vamos aqui pegar o nosso UGC. Tem 6 mil ainda, galera. É, não é muito difícil pegar esse daqui, não. Por isso que eu sempre mostro pra vocês e ainda falo. Galera, fazem bastante aqui, farm bastante nesse jogo. O que vale a pena é porque tem um GC grátis todos os dias, meu. Pra você conseguir pegar todos os GCs aí pra vocês, beleza? Agora, bora lá, galera, conferir este item. Deixa eu girar aqui. Vai saber se vem o mascote ao pé aqui, o Salmon Dragon, mano. Vem pra vir um Salmon Dragon. Ah, não. Vem com o Cidano. Tá bom demais. Eu dei o Air Beat, galera. Tô bem fraquinho ali agora. Mas eu vou mudar aqui, que eu esqueci de me falar pra vocês que eu mudei tudo pra sorte aqui pra mim fazer. Agora é só eu pegar aqui e tirar tudo. Eu já fiz o negócio da sorte com os legendários. Vai pegar os languages. Agora eu coloco todos os poderosos aqui, os martelos. E já era, galera. E essa é a espada aqui, ó. 290, essa. Beleza. Olha lá. 502 Ki, galera. Tô fazendo. Vai rapidão agora chegar aí ao SP. Né? Porque eu tenho que deixar mais de 10 SP ali. Porque se for pra me matar o anjo lá no final, eu tenho que conseguir, galera. Porque o anjo é muito difícil, galera, de upar pra pegar ele. Tá, galera? E eu acho que é isso, galerinha. Deixa eu ver me indicar mais aqui. Ah, umas 100 geminhas aqui. Bora aí. Pra quem ficou até o final, eu vou mostrar o item lá, galera. Bora lá, conferir. Bom, galera. Vamos conferir aqui o acessório. Vou tirar todos os que eu tô usando aqui. Vou colocar só ele. Ele parece que ele é um pouco baixo, né, galera? Vou tirar aqui o cabelo. E aí está, galera. O item, ó. Muito top, meu. Eu gostei bastante, galera. Ó. Tá, galera. Quem ficou até o final aí, vai pegar essas cabeças também aqui, ó. Totalmente grátis. Muito top. Eu já peguei todas que estão aqui. Vamos lá conferir no Roblox pra mostrar pra vocês. Ó, já estou aqui no meu Roblox. Beleza? Os links deles estão fixados nos comentários. Corre que é por tempo limitado, tá, galera? Qualquer momento pode virar Roblox esses rostos. Então, vamos aqui em estilo. Olha aí, galera, aqui. Rostos top, mano. Muito louco, mano. Ó. Eu gostei demais, galera. Corre aí pra adquirir o seu. Esse rosto aqui eu achei bem chamativo. Esse daqui é de gatinho, rato. Parece que é de gato, né? Eu achei bem daorinha também, galera. Mas esses aqui eu achei bem mais da hora, hein? É isso aí, galerinha. Tamo junto. Deus abençoe vocês. E curte. Me segue se gostou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau